Oi gente, paz Deus, tudo bem? Dica rápida aqui no canal pra vocês a respeito de solfejo. O solfejar, contar e fazer a linguagem rítmica da semibreve, da mínima, da semínima e da colcheia nos compassos que o 4 está embaixo na fórmula de compasso, é tudo igual. Não faz diferença nenhuma, tá? Então, o tempo dessas figuras simples, compasso simples, é igual semibreve tá, mínima tá, semínima tá, colcheia tá ti. Entendeu? Mudou o hino, mudou. Se no hino não tiver contratempo, síncopa ou tercina, é igual. Se tiver, geralmente no inário tá explicando como fazer essas tercina. Não tem. O hino 2, 3, 5 mesmo é uma base. Se você chegar em qualquer hino que tiver uma semibreve, uma mínima e uma semínima, e a fórmula de compasso for 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, pra solfejar, pra contar, pra fazer a linguagem rítmica, é igual. Tá? Ah, mas mudou o hino, mas a fórmula de compasso tem 4 embaixo? E é simples? Tem. O hino é igual. Tá? O solfejo, perdão, o solfejo é igual, o tempo é igual, a linguagem rítmica é igual. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.